Tava jogando o Qualify aberto pra Blast, certo rapaziada? Qualificatório que dá vaga aí pra um campeonato em Copenhagen e posteriormente do Spanko que demos no time shampoo no olho, caímos contra a tal da Whatsapp Gang e eu vi que parcialmente eles eram um pouco inferiores a nós em questão da habilidade, então soltei a ideia pro time, vamos jogar só na 12 pelo conteúdo, mano, partidinha, resenha demais, acompanha o que aconteceu. Mais pesado do que nunca quem usou bombeado CSGO NET esse mês, além de ganhar 35% de bônus do depósito, vai concorrer a uma WP Medusa e 10 carambites. CSGO NET é comprovadamente justo, é o melhor site pra abrir caixas e fazer upgrade nos CS2, usa o cupom PA, preenche o formulário no site fkesss.com, a cada 1 dólar uma entrada, links na descrição e boa sorte. Bora, bora, bora. Hehehe, burra. Pato não vem. O meu tá pegando. Eles vão aparecer se eu correndo, mano, no vulto. Ixi, plantaram o B. É A, é A, é A, é A essa porra. Bandei em baixo, bandei em baixo, bandei em baixo, uma. Bandei outro na frente, na frente. Bom, 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 é a SWAT, é a SWAT, é a SWAT, porra. É a SWAT, porra. Vamos burra. É a SWAT, caralho. Cadê o vagabundo pra dar um chote? Tá cabelando, vagabundo. É a SWAT, caralho. Eu acho que quando eles tiverem a cá, não vai dar pra gente fazer o 5XM de anela, não, véi. Mano, foi da hora. O Karina, a janela, apareceu dois, eles viram as 5 e se atirando, voltaram pra trás. Tá assustado, o rato saiu o pé, mano. Caça, caça. Morro. Bebe, bebe. Alp, 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 alp. Alp, alp, alp. O B voltou. Bebe, bebe, vai aqui, meu. Morrendo o rato, acho. Boa, só alp. Aêêêê. Dá pezinho, dá pezinho no Moscou, eu dou pezinho no Moscou, eu preciso ver com a janela. Ai, mano. Que subida gostosa que você deu, hein, mano. Obrigado, mano. Que isso, Davi? Ô, Davi, 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 cuidado. Vai, o cara me fudeu aqui no meio. Vou pegar, vou pegar. Banguei. Vai no meio, vai no meio, vai no meio. Ah, tá meio, tá meio, tá meio. Quem é atrás? Tem que banguei ele? Banguei ele. Tá no cantinho, tá no cantinho, tá no cantinho. Banguei outra. Ah, para, 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 para. Ah, deu o tiro só para assustar. Ok. Vou mais potente agora. Não, não, XM, XM, XM. Não, isso aqui é potente. Isso aí, isso aí faz o conteúdo também. Isso aí é uma seca na cabeça. Joga igual o jeito, cara. Palácio, saindo, palácio, saindo. Tem que ir? Mais um palácio, certeza? Tem mais um palácio? Uhum. Peguei eles na caixa curta aqui agora, mano. Dropando bomba um para o outro. Quem é esse com a voz do Murilo Couto? É o Marcos. É o Marcos. É o Marcos? Fala aí, Marcos. Ah, véi. Como assim a voz do Murilo Couto, véi? Quer banguei, fotógrafo? Pera. Errei o esquina na frente. Está lá perdido ali. Brana Cleitinho. Peguei, peguei. Correu, correu. Correu. É Deus, é Deus, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Ele vindo da vida dele. Que é Ville, que é Ville, que é Ville. Virou para Facebook. Ele queria achar com você, mano. Nossa. que momento a fazer uma traquinagem vamos jogar todo mundo smoke lá para ver joga smoke joga smoke e fica todo mundo bolso fechadinho aqui ó eu tenho três três é a sua tipo é a sua tinta matando os amigos meu deus meu deus eu não tenho o que fazer o louco assim que não tomou ainda mano o futebol mais os amigos do que os inimigos sobe o moscou aí sozinho vamos 4b para pegar a caída do tapete eu estou estudando muita leitura envolvida não relaxa agora nada rato oi meu chão a o 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